Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui agora no Vale dos Híbridos, no terceiro episódio e bom, para esse episódio nós vamos colocar o Indoraptor a pedidos de vocês e também vamos nomear os nossos Spino Raptors aqui, ok? Vocês já escolheram o nome dos três Spino Raptors, aliás tem um aqui e os outros dois estão mais ali para cima, o Spino Raptor está perseguindo aqui o guarda florestal, corre aí guarda florestal, beleza então, já vamos fabricar aqui o nosso Spino Raptor, ele já vai ser trazido aí para o nosso parque, eu ainda não fiz porque eu queria colocar aqui para vocês verem, ele custa bastante dinheiro, a gente já não tem muito, mas não tem problema, vamos criar um só e vamos colocar o nome dele aqui, de cascavel, vocês até já escolheram aí, vamos lá agora para os nossos Spino Raptors, o Alpha aqui, vocês escolheram então para ele se chamar de máquina mortífera, mas como o nome é muito grande, eu vou colocar só o nome de máquina, porém eu acho que máquina, chamar ele de máquina ou só mortífera não vai ficar tão legal, então eu vou colocar em inglês que vai ser machine, beleza? Beleza? Eu acho que fica mais legalzinho de pronunciar, não sei se vocês concordam, qualquer coisa eu posso mudar caso vocês escolherem, eu só tenho que conseguir pegar eles aqui, eles estão escondidos, são espertinhos, então eles estão aqui escondidos no meio do mato, não vai dar para clicar neles, mas eu posso clicar nesse aqui que está mais afastado, enfim, vocês escolheram o nome então de Rock, Trovão Tornado e também máquina mortífera, eu vou escolher esse aqui para ser o Rock, vamos lá, aí ó, esse vai ser o Rock, agora vamos para o outro ali em cima que não é o Alpha, esse aqui, vamos colocar ele de Trovão Tornado, Trovão Tornado, legal o nome, Trovão Tornado, e agora o Alpha, que eu não consigo clicar, esse Alpha é muito esperto, eu não consigo clicar nele, ele está aqui no mato, toda hora se escondendo, tá, mas enquanto o Alpha não sai, ah, está saindo agora ali ó, pegamos, ah, conseguimos, vamos colocar o nome dele, Machine, aí ó, Machine, Machine, e aí então está o nosso Alpha, perfeitamente nomeado, muito lindo ele aqui, perfeito, então aqui estão nossos dinossauros, estamos com o nosso Saulo aqui de boas, comendo junto com a sua manada, aqui do outro lado nós temos o Thor, que aliás eu não sei onde ele está, cadê o Thor? Cadê você Thor? Ah, está aqui, afastado, aqui deu bom o Thor, né, que no último episódio colocou para correr um dinossauro, e reivindicou novamente a sua liderança de Alpha, opa, o Spinel Raptor dando uma olhada aqui nos Strutium Mimos, que aliás nós temos que liberar mais três, né, e briga de, ah não, não é o Alpha, o Alpha está lá atrás, Ih, vai estar o Spinel Raptor aqui querendo pegar esse Steguceratops, mas vamos liberar primeiro aqui os três Strutium Mimos, fabricar, né, e liberar os três Strutium Mimos, Strutium Mimos, é difícil pronunciar rápido esse nome, duvido falar dez vezes seguida rapidamente, Strutium Mimos, Strutium Mimos, rapidamente, Beleza, então aqui, vamos para a batalha, o Alpha já está lutando com um dos Steguceratops, será que ele vai matar diretamente o Steguceratops? Lembrando que esse híbrido, né, ele é modificado, já que vocês escolheram, já que ele tem que ser o Alpha, mas tomou uma rabada na cara aí, ficou com 58%, Claro, ele não é muito mais forte que o dinossauro normal, ele só está um pouquinho a mais aqui no seu gene, será que vai eliminar o Steguceratops? Vocês também falaram para eu colocar mais Steguceratops, vamos colocar mais Steguceratops sim, aqui no nosso vale, e aí, eu acho que foi eliminado já? Foi eliminado, então, o coitado do Steguceratops caído, mais um eliminado aí, infelizmente, vamos ter que polvoar de Steguceratops, vamos liberar os Strutium Mimos aqui, e beleza, liberando mais Strutium Mimos. Eu já vou deixar aqui fabricando, então, alguns Steguceratops, mas para o próximo episódio mesmo, eu acho que eu não vou liberar nesse, vou deixar para outro. Vamos fabricar aqui, então, os Steguceratops, só esperar os outros dois Strutium Mimos saírem, e a gente já coloca ali para fazer, para fabricar. Legal que o Spino Raptor matou o coitado do Steguceratops e deixou para trás, né, a carcaça, que bonito. Opa, parece que o Saulo está levando a manada dele para um lugar mais afastado aqui, está indo para lá, enquanto o outro aqui está afastado, coitado, está aqui para trás. Mas ele já está indo seguir o Saulo lá, ele deve ter voltado para tomar água aqui, sei lá, por isso que ele ficou até. Enquanto isso aqui, o Machine e o Trovão Tornado estão aqui perto um do outro, Trovão Tornado parece nome de super-herói, né. Poderia botar a Thunderstorm também, ficaria legal. Olha aqui, ó, os Steguceratops, tudo azulzinho, cor do canal, tudo bonitinho aqui. Estou conversando entre si. Pronto, agora já dá para fazer, então, os outros. Vamos só trocar a cor. Vamos lá colocar o último aqui. Aí, ó, pronto, perfeito aqui. Estamos fazendo mais três Steguceratops, então, para a grande manada. Se não, o Tornado vai ficar sozinho aqui, né, o coitado, sem ser que morrer. Nossa, de boas. Está aqui caído. Por enquanto, nada muito extrapolante, eles só lutaram contra um, tudo tranquilo. Eles estão com fome? Deixa eu ver. Aqui da comida está mais ou menos. Vamos ver o outro. O outro também está mais ou menos. Alguma coisa ficou... Aqui, ó. Vamos reestabelecer. Opa, quase que eu botei... Quase que eu ia botar para dormir, né. Aqui, ó. Pronto. Só reestabelecer a comida. Eu esqueci de falar no episódio anterior, mas a gente vai reestabelecer a comida também. Porque mesmo os dinossauros não comendo, a comida baixa aqui. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, nenhum dinossauro veio aqui, ó. Ou aqui. E, ó, vocês podem ver que já está 8 de 15. Então, mesmo os dinossauros não se aproximando, a comida baixa. E aqui, né, o Rock acabou atacando o Strutium Mimos. Coitado, está aqui caído agora. Morto, sem vida. E estão conversando sobre alguma coisa. Eita! Ah, o Alpha foi dormir. Ó, vou dormir então. Dorme aí, Rock. Ou ele vai ficar de prontidão. Pode ser que ele não durma, né. Ele fique só observando ao redor para ver se vai vir algum perigo. É, ele só está observando. Enquanto os outros dois dormem. Tranquilamente. Tá, aqui os Stunxeratops estão de boas na deles. Aqui está a carcaça ainda do outro. E aqui ainda falta 60%. Tem ainda 60% só feito. E aqui também 65%, 43%, 41%. Tá, agora a gente só aguarda. Vamos lá. Só aguardar. Os Spino Raptors estão ali passeando, ali no fundo. Enquanto isso, os Strutium Mimos agora, eles estão tentando proteção com os Ankylodocos. Infelizmente, os Ankylodocos não atacam, né. Então, não vão ajudar muito os Strutium Mimos. Eles podem ser capturados ainda pelos Spino Raptors. Ó, está correndo ali o Alpha. O outro seu correndo é medo. Corre todo mundo. Está correndo geral agora. Ó, passou correndo. Esse aqui é meio loucão. Tá, né. Passou, fez um contorno em volta dos Spino Raptors. Tentando mostrar quem é que manda. Olha ali, ó. Ele intimidando ali. Agora correu pra lá. Esses Strutium Mimos são muito loucos. Opa! Parece que temos aí alguma coisa pronta no laboratório. Eu vou liberar só um pra esse episódio. Vamos lá. Só deixar esse aqui. Aí os outros dois eu deixo pro próximo, que nem eu falei. Vou liberar só um mesmo. Só um. Só pra recolocar aquele ali que foi eliminado. Que já sumiu até a carcaça. Aqui tem um dinossauro caído. Vamos ver qual é. Os Strutium Mimos. Derrotado aqui o coitado. Cadê o olho? Aqui os Spino Raptors estão conversando com os Ankylodox. Ih, rapá. Ih, rapá. Vai atacar? Ih, pegou o coitado. Já era. Mais um Strutium Mimos eliminado. Será que ele vai comer? Ah, ele não tá com tanta fome assim pra ter feito isso, né, pessoal? Não precisava dessa agressividade. Mas eles são híbridos e híbridos fazem isso direto. Bom, agora nós temos apenas... Três Strutium Mimos? Ah não, tem um lá longe. Caraca, tem um mega afastado. Esse aqui é esperto. Porque ele se afastou bastante do grupo dos Spino Raptors. Eu acho até uma boa eles virem pra cá do que ficarem lá. Tá, aqui tem os Steguceratops prontos, mas a gente não vai liberar agora. Olha, esse Strutium Mimos aqui tá sozinho. Ele se afastou do resto do grupo dele, porque aqui é muito perigoso. Esse aqui fez certo ele ter se afastado. Será que ele foi expulso do grupo? Na verdade, até uma boa eles chegarem aqui, em vez de ficarem lá. Porque senão os Spino Raptors vão pegar eles. Então esse aqui tá a salvo, pelo menos. Ele tá muito afastado. Olha a distância que é. Olha aqui. Ele tá aqui, ó. Aqui embaixo. E os Spino Raptors estão lá. Lá em cima. Então eu vou olhar onde eles estão. Estão aqui, ó. Estão muito longe. Então a ideia aqui dos Strutium Mimos seria deles saírem daqui e fossem para o sul da ilha. Pra poder se salvar. Os Steguceratops nem precisam tanto, porque tipo, eles são fortes. Eles conseguem se defender. Claro que o Alpha tem mais poder, é mais experiente que os outros. Mas mesmo assim. Eles conseguem uma defesa. Pelo menos dar uma rabada no Spino Ceratops. Pelo menos dar uma rabada no Spino Raptor eles conseguem. Vamos ver aqui. 97, 98, agora 99 e já vamos poder liberar finalmente o nosso Indoraptor aqui no nosso Vale dos Híbridos. Lembrando pra vocês deixarem nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui. Tá bom? Vamos liberar aqui então o Cascavel saindo da jaula o monstro. Eu espero que ele não saia matando todo mundo, o que eu acho que vai acontecer. Mas vamos aguardar e esperar e torcer que não aconteça. Cascavel. Temos ele já Cascavel nomeado por vocês assim dessa maneira. E também temos os outros que foram nomeados por vocês, que estão aqui em cima. Todos na verdade são nomeados por vocês. Então lembre-se de comentar, que daí eu posso pegar os comentários mais votados. Ou se não, pelo menos aqueles que eu acho engraçado e trazer aqui pra vocês. Uma dica também, caso você queira aparecer, ter mais chance de aparecer, tenta ser um dos primeiros a comentar ali. O vídeo sai 11 horas, horário de Brasília, sempre, todos os dias. Então tenta comentar ali, meio-dia, ou mesmo quando sai o vídeo, porque daí você tem mais chance de receber like. Beleza? É só uma dica mesmo. Vamos olhar aqui. Spinel Raptor, opa! Opa! O Spinel Raptor aqui debaixo se ligou. O Trovão Tornada. O Machine tá de boa aqui. Olha ali, ó. Ih, rapá! E o Rock tá aqui olhando. Ih! O Alpha vai presenciar aqui o amigo dele lutando. Trovão Tornado. Atacou. Será que vai botar pra correr o Indor Raptor? Caraca! 45 já por cento de vida. E esse aqui nem tá bunado. Não tá bufado, no caso. Vamos ver a batalha. Tomou uma mordida. 48 e 45. Pode ser que ele se afaste agora. Ou no próximo. Eu espero que sim. Vamos ver. Aí, ó. O Spinel Raptor botou pra correr. Mas ele ficou bem ferido também, ó. 46%. É, não saiu legal pro Spinel Raptor. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, divertido. Por favor, deixe o seu like e comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando agora para o próximo episódio. Não se esqueçam de deixar nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem. E também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. Até mais. E tchau. Até o próximo episódio. Fui. E aí E aí Obrigado.